Quando nós enviamos o e-mail falando sobre a mensagem deste domingo, algumas pessoas me perguntaram, como assim o Walking Dead? Quando nós enviamos o e-mail falando sobre o tema do sábado deste sábado, algumas pessoas vêm para mim e me perguntaram, o que você quer dizer o Walking Dead? Será que não tem alguma coisa errada? É um culto ou é um cinema? Enfim, eu coloquei esse título porque eu tenho um propósito muito claro em mente. De fato, Walking Dead é uma série de televisão. E assim como muitas outras, é uma série pós-apocalíptica. E o que a gente tem visto nos últimos anos, é uma explosão desse tipo de filme. E o que a gente tem visto nos últimos anos é uma explosão nesses tipos de filmes. Foram vários livros, filmes, séries, jogos de videogame que foram lançados com essa temática pós-apocalíptica. E há muitos livros, filmes, séries, videogames lançados com esse tema pós-apocalíptico. Eu me lembro quando eu era pequeno, quando a gente pensava no futuro que a gente via nos filmes, eram filmes como Jornada nas Estrelas. Eu me lembro quando eu era pequeno, o futuro que nós vimos nos filmes era algo como Star Wars. Ou não Star Wars. Star Trek. Eram filmes que retratavam o homem desbravando o universo. Mas em algum momento isso mudou. E hoje, muito provavelmente, qualquer filme sobre o futuro que você assistir, retrata a humanidade numa situação muito ruim. E o homem não está mais desbravando o universo, mas ele está tentando sobreviver aqui mesmo. E a humanidade não está explorando o universo mais, mas tentando sobreviver aqui. Uma realidade muito comum em todos esses filmes pós-apocalípticos são os zumbis. Zumbis são pessoas que morreram, mas que vivem ainda. Eles não têm mais alma. Eles não têm mais consciência de si mesmos. Eles são extremamente agressivos. Eles têm sede de sangue. Eles simplesmente estão andando por aí. Mas eles não têm mais nenhum tipo de propósito para viver. E a maioria dos filmes que retratam o futuro mostra os zumbis. E eu me pergunto se essa explosão de filmes falando sobre zumbis e jogos não se trata de uma crítica social. E eu me pergunto se essa explosão de filmes e jogos deputando zumbis não é, de fato, uma crítica social. Não é uma espécie de denúncia sobre o tipo de gente de sociedade que a gente está se tornando. O tipo de pessoas que a gente vê no futuro são os zumbis. E alguns poucos sobreviventes. Eu queria mostrar para vocês um pequeno filme que mostra como que a gente está se tornando lentamente zumbis. e eu gostaria de mostrar para vocês um pequeno filme que mostra como que a gente está se tornando zumbis. Essa é uma pequena animação. Essa é uma animação短a. Vamos dar uma olhadinha. Vamos assistir. Acha-se é uma animação. Acha-se é uma animação. Acha-se é uma animação. Going nowhere, going nowhere Their tears are filling up their glasses No expression, no expression Hide my head, I wanna drown my sorrow No tomorrow, no tomorrow And I find it kinda funny, I find it kinda sad The dreams in which I'm dying are the best I've ever had I find it hard to tell you, I find it hard to take When people run in circles, it's a very, very mad world Mad world Children waiting for the day they feel good Happy birthday, happy birthday Than to feel the way that every child should Sit and listen, sit and listen Went to school and I was very nervous No one knew me, no one knew me Hello teacher, tell me what's my lesson Look right through me, look right through me And I find it kinda funny, I find it kinda sad The dreams in which I'm dying are the best I've ever had I find it hard to tell you, I find it hard to take The people run in circles, it's a very, very mad world Mad world Ah, não sei se você já ouviu falar da geração Z Hoje os estudiosos já falam dessa nova geração que tem surgido E alguns chamam essa geração de geração Z e geração zumbi É a geração das nossas crianças Essa geração é a geração que tá chegando aí São os nativos digitais Eles não precisaram aprender a mexer em gadgets Eles já nasceram com o celular na mão E os resultados disso a longo prazo, segundo alguns estudiosos, são assustadores Nesse livro sobre a geração Z, a gente tem uma pequena citação que eu gostaria aqui de colocar pra vocês A geração Z se transformou em zumbis viciados em tecnologia em todos os sentidos da palavra Aqueles que foram infligidos pela peste zumbi estão famintos por distrações mais tecnológicas A geração Z se transformou em todos os aspectos de suas vidas com um apetite insaciável A questão aqui não é simplesmente dizer que a tecnologia não presta pra nada A questão é a gente avaliar sinceramente como a tecnologia tem nos envolvido sem que a gente perceba E a grande ironia de tudo isso é que talvez a geração mais conectada da história Está se tornando a geração mais desconectada da realidade Isso é um cenário sobre o que é a nossa sociedade nos dias de hoje O que ela está sendo E quando eu penso em toda essa realidade que eu tentei apresentar pra vocês aqui na introdução Me vem à mente uma passagem bíblica Essa passagem bíblica retrata uma cena que poderia muito bem estar no filme Mad Max É uma realidade pós-apocalíptica Está no livro do profeta Ezequiel capítulo 37 Se você tiver uma bíblia você puder abrir por favor em Ezequiel capítulo 37 Veja que cena bizarra nós temos aqui Eu queria ler até o versículo 14 mas eu vou ler por partes Primeiramente eu quero ler apenas os dois primeiros versículos Vou ler em português e o Jason lê em inglês A mão do Senhor veio sobre mim E o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale Espalhados por toda parte completamente secos Veja bem que cena Se você puder imaginar na sua mente fechando os olhos Talvez você veja uma imagem como essa Que eu coloquei ali na tela Um grande vale E ali uma multidão de ossos secos Não existe nenhum tipo de barulho ali O silêncio é absoluto E na medida em que você anda por entre os ossos Você vê simplesmente uma cena pós-apocalíptica E a grande pergunta aqui O que é que isso significa? Do que é que o profeta está falando? Eu queria antes de prosseguir o texto Apenas lembrar e deixar claro para você o contexto dessa passagem No versículo 11 o próprio texto explica A gente lê Esses ossos representam todo o povo de Israel Eles dizem Tornamos-nos ossos velhos e secos Não há mais esperança A nossa nação acabou O que é que nós temos aqui? Queria que você visse esse mapa Que talvez nos ajude a entender o que está acontecendo No ano 586 aconteceu Talvez a pior tragédia da história Do povo de Israel Na verdade o povo de Judá O Império Babilônico veio sobre Jerusalém Destruiu completamente a cidade Levou a população cativa para a Babilônia E as pessoas estavam absolutamente Devastadas com essa situação Eles não acreditavam que Deus ia permitir Que uma tragédia como essa acontecesse Como alguém poderia destruir o templo De Jerusalém A casa, a habitação do Senhor Deus não poderia permitir aquilo Mas aconteceu E o profeta Ezequiel Era um desses Que estava ali naquele momento Ele era de uma família de sacerdotes Portanto ele trabalhava no templo E ele viu quando tudo aquilo aconteceu Provavelmente ele estava entre aqueles cativos Que foram levados para a Babilônia E essa imagem mostra A imagem do vale de ossos secos Mostra a realidade do povo na Babilônia O que a gente vê aqui Talvez três rápidas características Para mencionar para você Primeiro é que esse vale É um lugar de memórias Ele não é simplesmente um vale seco Mas ele é um vale de ossos secos Aqueles ossos ali Eles contam uma história Eles estão dizendo Olha, uma vez, uma época No passado Teve gente aqui Teve uma sociedade aqui Mas o que a gente tem hoje É apenas história para contar Aqueles ossos testemunham essa história Aquele vale era um grande álbum De fotos envelhecido Segundo lugar Aquele vale Ele é um lugar caótico E desorganizado Os ossos estão espalhados Sem nenhum tipo de ordem Possivelmente um crânio Está junto com um fêmur Não há qualquer tipo de ordem Apenas o caos E também é um lugar Sem esperança alguma Ou vivida um dia Mas hoje e no futuro A gente não vê esperança alguma Esse é o povo de Israel No exílio Era assim que eles se viam Eles tinham apenas histórias Para contar do passado Ah, nos tempos de Davi Ah, nos tempos de Salomão A gente tinha um povo Um país vibrante Mas hoje a nossa nação se acabou Não restou nada A não ser as nossas memórias Para que você tenha uma ideia De qual era o sentimento Existe um salmo Que retrata de maneira muito clara Esse sentimento do povo na Babilônia Veja o que diz o salmo De número 137 Os primeiros quatro versículos Junto aos rios da Babilônia Sentamos e choramos Ao nos lembrarmos De Sião Pusemos de lado Nossas arpas E as penduramos Nos galhos Dos salgueiros Os que nos levaram cativos Queriam que cantássemos Nossos opressores Exigiam uma canção alegre Cantem para nós Uma das canções de Sião Mas como poderíamos cantar As canções do Senhor Estando em terra estrangeira E você percebe muito claramente Nessa passagem Essa questão da memória Existe ali um sentimento Olha A gente está aqui Lembrando do passado apenas E você vê a questão do silêncio Eles aposentaram Os seus instrumentos musicais Não existe mais música Apenas o silêncio Esses ossos Representam Todo o povo De Israel Eles dizem Tornamos-nos Ossos velhos E secos Não há mais esperança Nossa nação Acabou Usando a linguagem Do início Da introdução A gente pode dizer Que o povo de Israel Havia se tornado Um povo de zumbis Na Babilônia Eles apenas estavam vivos Mas não havia mais sentido Não havia mais alma Não havia mais propósito O que é interessante Nessa passagem É que muitas vezes A nossa vida se torna Como um vale de ossos Algumas situações Vão drenando O nosso sentido Para viver E a gente vai Paulatinamente Perdendo Alegria Vai perdendo A nossa alma E quando a gente Se vê A gente já está Absolutamente seco E a gente É dominado Pela nostalgia A gente fica Pensando apenas No passado Aqueles dias Eram os dias bons Hoje em dia O que restou É apenas um corpo Vazio e seco Sem sentido Mas veja só O que o texto Vai dizer Nesse vale A gente não tem Apenas Ossos secos Existe algo mais ali Existe ali no vale Um profeta O texto diz Que Deus Colocou um profeta Ali no vale E o profeta Na bíblia É um porta voz De Deus O profeta Sobretudo Muito mais Do que prevê O futuro Ele traz A palavra Do Senhor E Deus Coloca Esse profeta Ali Faz pra ele Uma pergunta Filho do homem Acaso Estes ossos Podem voltar A viver Qual seria A resposta Lógica E natural A resposta Humana É evidente Que não É impossível Que esses ossos Voltem A se tornar Pessoas vivas Mas ali Está um profeta Que conhece O Senhor E a resposta Dele é Ó soberano Senhor Só tu O sabes Por que a resposta Do profeta É o Senhor Sabe Porque aquele profeta Conhecia O seu Deus E ele sabia Conforme a gente Lê em Romanos Capítulo 4 Versículo 17 Que Deus Traz os mortos De volta A vida E cria Coisas novas Do nada Deus havia Criado o universo Ele pode Fazer o que Ele quiser Fazer Ele pode Se ele quiser Trazer vida Para aquele vale De ossos secos Ele pode Trazer cura Para aquela Febre Zumbi Vários Desses filmes Pós-apocalípticos Giram ao redor Da busca Por um Antídoto Contra O vírus Que causa O Sei lá Como é O zumbilândia As pessoas Virarem zumbi A grande questão Aqui é Como Deus Traz Esses mortos De volta A vida Se Deus Vai operar Esse grande Milagre Como ele Vai fazer Isso Vamos ver O que o texto Diz Vamos ler O restante Do texto Versículo 4 Versículo 14 Veja o que acontece Versículo 4 Versículo 14 Vou ler em português Depois o Jason Em inglês Então Ele me disse Profetiza Profetize A estes ossos E diga Ossos secos Ouçam a palavra Do Senhor Assim Diz o Senhor Soberano Soprarei Meu espírito E os trarei De volta A vida Porei carne E músculo Em vocês E os cobrirei Com pele Darei fôlego A vocês E voltarão A vida Então Saberão Que eu sou O Senhor Assim Anunciei Essa mensagem Como ele Me havia ordenado De repente Enquanto eu profetizava Ouviu-se Em todo o vale O barulho De ossos Batendo uns Contra os outros E os ossos De cada corpo Estavam se juntando Então Enquanto eu observava Músculos E carne Se formaram Sobre os ossos Em seguida Pele se formou Para cobrir os corpos Mas ainda Não respiravam Então ele me disse Filho do homem Profetize aos ventos Anuncie-lhes Uma mensagem E diga Assim diz o Senhor Soberano Ó fôlego Venha dos quatro ventos Sopre nesses corpos mortos Para que voltem A viver Anunciei a mensagem Como ele me havia ordenado E o Espírito Entrou nos corpos Todos eles Voltaram a vida E se levantaram E formavam Um grande exército Então ele me disse Filho do homem Esses ossos Representam Todo o povo de Israel Eles dizem Tornamos-nos ossos Velhos e secos Não há mais esperança Nossa nação acabou Portanto Profetize para eles E diga Assim diz o Senhor Soberano Ó meu povo Eu abrirei as sepulturas Do exílio E os farei sair delas Então os trarei De volta A terra de Israel Quando isso acontecer Meu povo Vocês saberão Que eu sou O Senhor Soprarei Meu espírito Em vocês E voltarão a viver E eu os trarei De volta Para a sua terra Então saberão Que eu O Senhor Falei e cumpri O que prometi Sim Eu O Senhor Falei Então ele And as I prophesied There was a sound And behold A rattling And the bones Came together Bone to its bone And I looked And behold There were sinews On them And flesh Had come Upon them And skin Had covered them But there was No breath In them Then he said To me Prophesy To the breath Prophesy Son of man And say to the breath Thus says The Lord God Come from the four winds O breath And breathe On these slain That they may live So I prophesied As he commanded me And the breath Came into them And they lived And stood on their feet An exceedingly Great army Then he said to me Son of man These bones Are the whole house Of Israel Behold They say Our bones Are dried up And our hope Is lost We are indeed Cut off Therefore Prophesy And say to them Thus says The Lord God Behold I will open Your graves And raise you From your graves O my people And I will bring you Into the land Of Israel And you shall know That I am the Lord When I open Your graves And raise you From your graves O my people And I will put My spirit Within you And you shall live And I will place you In your own land Then you shall know That I am the Lord I have spoken And I will do it Declares the Lord Como Deus Traz esses mortos De volta A vida How does God Bring these dead Back to life Você pode perceber Nessa passage Duas Ações Bem claras De Deus You can notice In this passage Two very clear Actions from God A primeira delas Quando a gente Lê no versículo 4 Profetize A esses ossos E diga Ossos secos Ouçam A palavra Do Senhor O primeiro We see No versículo 4 Quando It says Prophesy Over these bones And say to them Oh dry bones Hear the word Of the Lord Como assim? How so? Ossos Ouçam Bones Listen Ossos não podem ouvir Bones Can't hear anything Um defunto Não tem a capacidade De ouvir nada A dead body Can't hear anything O zumbi Não ouve nada O zumbi Não ouve nada Mas o que nós temos aqui Gente É o poder Da palavra De Deus A palavra De Deus É capaz De se fazer Ouvida Em qualquer lugar A palavra A gente lê Na Bíblia Que Deus Criou o mundo Por meio Da sua palavra Quando não havia Nada Deus simplesmente Disse Haja luz E houve luz Deus criou Todo o mundo Por meio Da sua palavra E não apenas O mundo Mas Deus Criou o seu povo Por meio Da sua palavra Foi Deus Que chamou Abraão E no monte Sinai Deus entregou O seu povo As suas dez palavras Se você for Na língua hebraica Você vai ver Que não existe A expressão Dez mandamentos E que existe Dez palavras São as palavras De Deus E quando aquele povo Foi cativo Para o exílio Na Babilônia Eles achavam Que eles estavam Longe de Deus Porque eles estavam Longe do templo Mas eles descobriram Que Deus Não estava Simplesmente Fixo E preso No templo Deus estava Na sua palavra Historicamente É no Na Babilônia Que surgem As primeiras Sinagogas Não havia Sacrifício Na sinagoga Mas havia A escritura Para ser lida E estudada O povo Então descobriu A palavra De Deus O poder Dessa palavra Se você Fizer Um estudo Da história Da igreja Você vai Descobrir Que em todo Grande avivamento Que aconteceu Houve um retorno A palavra De Deus Isso está presente Inclusive no livro De atos Dos apóstolos Se você ler O livro De atos Você vai Descobrir Uma coisa Interessante A expressão A igreja Crescia É sinônimo Da expressão A palavra De Deus Crescia Em todo Grande avivamento A palavra Teve um lugar De destaque Existe uma frase Muito interessante De Martinho Lutero Sobre o grande Avivamento Que foi a reforma Protestante No século XVI Ele disse Eu não fiz nada A palavra Fez tudo E o contexto Dessa citação É muito interessante Porque o que nós Lemos lá É que Lutero Está dizendo assim Eu apenas Ensinei Preguei E escrevi Sobre a palavra E enquanto eu Dormia Ou tomava Cerveja Com os meus amigos A palavra Fez o seu trabalho É assim que Lutero Escreve A palavra Fez tudo E sabe O que é mais Interessante Sobre essa Questão Aqui É que a palavra De Deus No novo testamento Ela É encarnada No evangelho De João A gente lê Que a palavra Se tornou um ser humano Carne e osso E habitou Entre nós Jesus É a palavra De Deus Você percebe O que está acontecendo Aqui O profeta Está dizendo Para aquele Vale Cheio de ossos secos Olha Ouçam a palavra De Deus E aqueles ossos secos E aqueles ossos secos Vão se tornar Pessoas Da mesma forma Que acontece em João A palavra de Deus Se transforma em carne O que João Está dizendo Tem um paralelo Em Ezequiel Capítulo 37 Veja o que acontece Quando a palavra De Deus Se torna carne Versículo 7 8 De repente Enquanto eu Profetizava Ouviu-se Em todo o vale O barulho De ossos Batendo uns Contra os outros E os ossos De cada corpo Estavam se juntando Então Enquanto eu Observava Músculos E carne Se formaram Sobre os ossos Em seguida Pele se formou Para cobrir os corpos Como Deus Traz os mortos De volta à vida Primeiro lugar Por meio Da sua palavra Não importa A situação Que você esteja Não importa A situação Da igreja Não importa A situação Da cidade A grande questão É se a palavra De Deus Está sendo Proferida Se o corpo De Cristo Que é a igreja Está Encarnando A palavra Viva De Deus Porque a palavra De Deus Tem poder Eu não tenho Poder algum Ao contrário Do que Muitos Dizem A minha Palavra Não tem Poder Mas quando A gente Lê os Evangelhos A gente Vê que a Palavra De Jesus Tem poder Jesus É aquele Que é capaz De chegar Numa sepultura E dizer Lázaro Vem pra Fora Ele Está morto Mas ele Ouve Ele não É capaz De me Ouvir Mas ele É capaz De ouvir A palavra De Deus Que é Jesus Se Acontecer Qualquer Tipo De Vida Essa Vida Começa Pela Palavra De Deus O Quanto Você Tem Se Exposto A Essa Palavra O Quanto Você Tem Ouvido Essa Palavra Se De Fato Você Deseja Que Venha A Vida Sobre Você Precisa Ouvir Essa Palavra Mas Não Apenas Isso Veja O que O texto Diz Versículo 9 Então Ele Me Disse Filho Do Homem Profetize Aos Ventos Anuncie Uma Mensagem E Diga Assim Diz O Senhor Soberano O Fôlego Venha Dos Quatro Ventos Sopre Nesses Corpos Mortos Para Que Voltem A Viver O Que Nós Temos Aqui É O Poder Do Espírito De Deus E O Que A Gente Vai Descobrir Lendo Todas As Escrituras É Que A Palavra E O Espírito De Deus Caminham Juntos Muitas Vezes A Gente Quer Separar Essas Duas Coisas E Muitas Vezes A Gente Não Nós Somos A Igreja Da Palavra E Talvez Um Outro Grupo De Cristãos Vai Dizer Não Nós Somos A Igreja Do Espírito Do Poder E Muitas Vezes Aqueles Que Dizem Que São A Igreja Da Palavra Precisam Ouvir O Que O Espírito Tem A Dizer E Muitas Vezes Aqueles Que Dizem Que São A Igreja Do Espírito Do Poder Precisam Ouvir O Que A Palavra De Deus Tem A Dizer Porque Os Dois Caminham Juntos Jesus Trabalha Como Palavra Viva Sempre No Poder Do Espírito Santo Você Lê No Evangelho De Lucas De Uma De Uma Especial Essa Verdade Quando Jesus Foi Batizado O Espírito Santo Desceu Sobre Ele Logo Em Seguida O Espírito Santo Conduz Jesus Para O Deserto E Logo Depois Jesus Está Lendo As Escrituras E Ele Vai Dizer O Espírito De Deus Está Sobre Mim E O texto De Lucas Vai Dizer Que Por O Jesus Ia Ele Ia Cheio Do Espírito Santo O Espírito De Deus É A Vida De Deus Ele Age Com A Palavra Para Gerar Vida Quando A Palavra De Deus É Pregada O Espírito De Deus Age Por Meio Dessa Palavra A Palavra Sem O Espírito É Qualquer Palavra O Espírito Sem A Palavra É Qualquer Espírito As Duas Coisas Andam Juntas O Que Nós Vemos Aqui É Exatamente Isso E Veja O Que Acontece Versículo De Número 10 Anunciei A Mensagem Como Ele Me Havia Ordenado E O Espírito Entrou Nos Corpos Todos Eles Voltaram A Vida E Se Levantaram E Formavam Um Grande Exército De Caótico Se Torna Um Grande Exército Por Que Porque Ali Havia Um Profeta Que Trouxe A Palavra De Deus E Que Trouxe O Espírito De Deus E Por Meio Da Palavra E Do Espírito A Vida Entrou Naqueles Os A Igreja É A Comunidade De Profetas Não Importa A Situação Da Cidade A Questão É Se Existe Uma Igreja Onde A Palavra É Pregada E O Espírito De Deus Age Uma Vez Eu Ouvi Alguém Me Dizer Algo Que Eu Fiquei Pensando Por Muito Tempo Por Que Sodoma E Gomorra Foram Destruídos E A Nossa Primeira Resposta Imediata É Por Causa Do Pecado Isso Está Certo Mas Nós Podemos Responder De Uma Outra Forma Porque Quando Nós Lemos A História Lá Em Gênesis A Gente Descobre Um Detalhe Abraão Intercedeu Por Ló Que Vivia Em Sodoma E Ele Diz Se Tivesse 50 Justos Ali O Senhor Vai Destruir A Cidade E Deus Disse Não E Abraão Foi Baixando Para 40 Para 30 Para 20 Para 10 E Se Tivessem 10 Justos Deus Não Iria Destruir Aquela Cidade Daí A Grande Questão Não É Simplesmente Que Deus Destruiu Porque Havia Pecado Ali Deus Destruiu Porque Não Havia Justos Ali Não Havia Profetas Na Aquela Cidade Me Lembro Da Frase De Martin Luther King Junior Ele Disse O Que Eu Temo Mais Não É O Grito Dos Maus É O Silêncio Dos Bons Pior Do Que A Maldade Que Existe No Mundo É A Ausência De Luz Que Muitas Vezes Existe Na Igreja Aquele Vale Estava Completamente Sem Esperança Mas Havia Ali Um Profeta E A Aquele Profeta Foi Levado Para Estar No Meio Do Vale O Lugar Da Igreja É No Meio Da Cidade Andando Por Meio Entre Os Ossos Que Estão Secos Enxergando A Realidade Sentindo O Cheiro Da Morte Para Poder Então Trazer A Palavra De Deus E O Espírito De Deus Sabe Qual É O Sentido Desse Texto Paulo Diz Em Efésios Capítulo 2 Veja Como Nós Podemos Compreender Esse Texto Agora De Uma Forma Mais Profunda Paulo Vai Dizer Vocês Estavam Mortos Por Causa De Sua Desobediência De Seus Muitos Pecados Mas Sabe O Que Ele Diz Mas Deus É Tão Rico Em Misericórdia E Nos Amou Tanto Que Embora Estivéssemos Mortos Por Causa Dos Nossos Pecados Ele Nos Deu Vida Juntamente Com Cristo É Pela Graça Que Vocês São Salvos Pois Ele Nos Ressuscitou Com Cristo E Nos Fez Sentar Com Ele Nos Domínios Celestiais Porque Agora Estamos Em Cristo Jesus O Paulo Está Dizendo Aqui É Que Todos Nós Éramos Por Natureza Zumbis Nós Não Vamos Ficando Sem Alma Nós Nascemos Sem Alma E Quando Eu Falo De Nascer Sem Alma Eu Falo De Dos Efeitos Do Pecado Original Na Nossa Vida Todos Aqueles Problemas Que Eu Falei No Inicio A Desconexão Social Que Nós Vivemos Hoje Tem Origem Numa Primeira Desconexão Desconexão Causada Pelo Pecado E O Que Paulo Está Dizendo Aqui É Que Um Dia Nós Ouvimos A Palavra De Deus E Por Meio Do Seu Santo Espírito Ele Gerou Vida No Nosso Coração Ele Tirou Nosso Coração De Pedra E Nos Deu Um Coração De Carne Ele Trouxe Pele Músculo Para Nossos Ossos E Ele Soprou Do Seu Espírito Da Sua Vida Em Nós A Nossa Vida Está Nele E Agora Ele Nos Chama Para Sermos Profetas No Vale Se Você Já Tem Essa Vida Você Tem Como Eu Um Chamado Para Estar No Vale E Para Dizer A Palavra De Deus Proclamar A Palavra De Deus E O Resultado É Que Nós Vamos Ver Mais E Mais Zumbis Sendo Curados Nós Temos O Antídoto E Esse Antídoto É A Palavra De Deus Viva Jesus E O Espírito Santo Que Nos Foi Dado Eu Quero Terminar Com Um Vídeo Rapidinho Uma cena De Um Minuto Do Filme Narnia Não Sei se Você Assistiu Essa História Do C.S. Lewis Mas É Bem Interessante O Primeiro Filme E Havia Ali A Rainha Do Gelo Eu Não Sei se Ela Veio Do Canadá Mas Ela Congelava Todo Mundo E Chega Chega Um Momento Em Que Ela Congela Algumas Pessoas E No Final Do Filme Surge O Personagem Principal Aslan 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 É Uma Figura De Jesus É Uma Metáfora E Veja Só O Que Aslan Faz E Veja O Aslan Faz Azán Tip testosterone Tip 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 Aslan vem, e sopra um chinook ali. É isso que Jesus faz na nossa vida. Quando nós estamos frios, mortos, como os ossos secos, Ele vem por meio da sua palavra e do seu espírito, e Ele sopra isso sobre nós. E Ele derrete a nossa friaz espiritual. E Ele nos traz a vida. Talvez hoje você esteja precisando desse sopro quente de Aslan. Talvez hoje você esteja precisando ouvir a palavra de Deus, e sentir o poder do Espírito Santo na sua vida. Talvez hoje você esteja precisando ser desafiado a se tornar um profeta na cidade. Um profeta no meio do vale. Que Deus faça isso por meio da sua igreja. Que nós sejamos uma igreja viva, que traz a vida para a cidade. Vamos orar. Vamos afar. Vamos lá.